Bom, como é que é a gente com vocês, que estão realmente no assunto, que essa é uma ideia de dar sequência nessa promoção? É, sim, eu sou o segundo balote de origem, mas no começo do ano eu joguei como primeiro no Audax, então eu me sinto confortável ali, me sinto bem. E na posição que ele me botaria no meio de campo, eu acho que eu estou me sentindo bem e pretendo dar conta do serviço. Deixei a última, você vai ser mais experiente aí de casa, né, vem aí um jogo fora contra o Curitiba, desempenho de Curitiba fora não é bom, já perdeu com o Santos, depois um clássico com o Palmeiras e um mata-mata na Copa do Brasil. Você entende que esse é o momento aí que, se passar por esse momento sem tanta turbulência, sim, o restante do ano vai ser um momento mais tranquilo, ou a pressão vai ser muito forte se não conseguir passar bem por esses aniversários, até um período aí de três jogos fundamentais. Ainda que a gente tenha a chance para brigar pelo título, a gente vai em frente, a gente sabe que a gente tem capacidade para isso, nos últimos jogos, a gente tem mostrado um bom funcionamento, só que erros que estão custando nos caras, né, então a gente tem que minimizar isso para poder estar mais perto da vitória e a gente sabe que a pressão é um político normal. A gente está acostumado com isso e a gente tem que saber lidar com isso para poder se focar nos jogos e tentar fazer um bom trabalho para conseguir os resultados que a gente está procurando. Bom, Moira, até sobre o que você falou, né, esse desempenho fora de casa também não, você está bom. Dos últimos cinco jogos, com condições como visitante, o que é que faz? Não sou culpado, né, a gente sabe que quando a gente perde, perdemos todos e quando a gente ganha, ganhamos todos. A gente não pensa tanto em quem é culpado e quem não, a gente trata e tenta jogar bem em cada jogo, independente se for jogar em casa, jogar fora, a gente tenta sempre manter esse padrão de jogo que o treinador está querendo, que a gente faça em cada partida. Então, o principal é a gente manter, manter-se focado em cada jogo para, como falei anteriormente, né, a gente tem que minimizar os erros, porque quando a gente tem um erro, a gente termina no nosso gol. Então, isso que está ligando um pouco de, não sei se é assado ou coisa assim, mas quando a gente tem um erro, é, nos custa caro. Então, a gente tem que, principalmente, partir daí, manter o nosso, sem o nosso gol para estar mais perto da vitória. Camacho, o Cristóvão terminou agora sem o Giovanni Augusto, usou o Cristian. O que é que muda nessa alteração de trocar o Giovanni Augusto pelo Cristian na prática, para vocês em campo? E por que o Giovanni Augusto do treino não se sabe? Então, a gente não sabe, a gente está, hoje tem o CK, o exame do sangue ali, que às vezes dá um pouco alto, às vezes eles tiram só para poupar mesmo, então o Giovanni Augusto está na viagem, a gente não sabe se vai jogar ou não. E pelo treino foi bola parada, né, então não teve que completar o time, mas ainda a gente não sabe se vai ter o Giovanni ou não. Ô, Camacho, aqui, do lado de cá. A gente sabe quanto você esperou por esse momento, né, pela sua sequência, o fim do Eripe do Corinthians, já seja de segundo, de primeiro volante, só que essa sequência vem justamente no momento em que o time oscila demais. Quanto que isso apressa essa sua adaptação, recuperação e ritmo de jogo, entrosamento com todo mundo, já que a margem de erro, quanto mais o time oscila, menor a lágrima do campeonato. Sim, quando eu cheguei aqui eu sabia que quando eu estreasse, ia ser pressão, o Corinthians é sempre assim, então eu procurei trabalhar forte durante os treinos que eu pude fazer para quando chegasse a minha hora eu estivesse preparado. Eu acho que agora o time tudo tem que jogar durante o primeiro tempo contra o Santos e o segundo contra o esporte para dar uma sequência boa no campeonato. Pô, Papo André, o Corinthians tem trocado muito a sua zaga, né, ora por suspensão, ou por convocação, ou por lesão, toda hora está trocando. Você acha que isso é um dos fatores para que a equipe começasse a levar mais gol do que estava acostumada? Isso atrapalha muito vocês? Não, acho que não é nenhum fator que tenha influído isso, acho que o rendimento geral do time foi que tenha caído um pouco e por isso a gente tem que levar muitos gols, né, e a gente ter perdido muitos jogos também fora de casa. Acho que o nível de competitividade nosso caiu um pouco, mas a gente está trabalhando, a gente veio fazendo bons jogos, tanto com o Fluminense na Copa do Brasil, mas fora de casa. O segundo tempo contra o último jogo na Arena e o primeiro tempo contra o Santos. Então a gente tem que levar isso para manter esse padrão de jogo, para tentar, não sei, 45 minutos com essa intensidade e esse nível de competitividade. Então manter por mais tempo possível para a gente tentar estar mais perto da vitória. Você acha que essa oscilação da zaga, do time em geral, pode ter contribuído também para a sua ausência na convocação da seleção nas últimas partidas eliminatórias? Não, não tem nada a ver. Acho que a minha não-convocação para os últimos jogos da seleção foram só opções que o técnico preferiu levar outros jogadores. Também, quando vocês falaram que o Corinthians era a melhor defesa do campeonato, a gente tinha muitas mudanças também na saga. Eles falaram que o Corinthians tinha sete sagas diferentes e é a melhor defesa do campeonato. Então, acho que não é esse fator que influiu para a gente ter levado muitos gols, senão o rendimento geral da equipe que caiu um pouquinho. E também, como falava, a gente quando tem um erro, sempre terminamos o gol. Então, o nível do campeonato não dá para ter Marte de erro. Então, a gente tem que compreender isso e levar na consciência e ter responsabilidade para entrar em cada jogo e tentar levar gol para ficar mais perto da vitória. Boa tarde, ainda falando sobre essas constantes alterações no Corinthians e no sistema defensivo, acompanhando as opções do técnico de São Paulo Borges e também as opiniões dos torcedores, dá para a gente perceber que no meu ano de zaga, hoje, o torcedor confia muito em você. Você sente essa mesma do Corinthians e também se sente preparado para ser um dos líderes justamente para controlar essa situação de evitar tomar gols ou ser um dos líderes dessa linha de quadro da divisão do Corinthians? Bom, acho que não passe tanto por isso. Acho que um jogador, por se achar ou ser líder da defesa ou do meio campo, acho que não vai evitar a gente tomar gol. Tem que ser a equipe, né? Manter o nível de competitividade, nível ótimo de rendimento em cada jogo para poder evitar isso, levar gols. Mas eu sei que a gente tem muitos jogadores bons na saga, tem o Iago, tem o Bezos, tem o Pedro também, que agora está machucado, né? Mas acho que não passa tanto por isso, por saber que vai jogar na jogada. Eu me ensino mais um para ajudar o time, né? Não me sinto também titular, eu sei que tem jogadores que podem jogar em algum lugar tranquilamente, jogar bem também. Acho que até aqui para sumar, para ajudar o time, eu sei completamente, tenho a certeza absoluta que cada um dos meus companheiros tem o mesmo pensamento que quando entrar em campo vai dar o melhor para ver do time. Valeu, Camacho. Sobre essa possibilidade de você atuar amanhã ao lado do Christian, que já vem tendo uma circunstância de partidas, normalmente começando com atacantes, principalmente, que são os que preferem jogar com mais para sempre, para jogar junto. Para o volante, como você, como funciona isso? Você atuou agora com o João Augusto, com o Rodriguinho, que são jogadores mais de criação, e agora pode ter o Christian do seu lado. É uma segurança jogar ao lado de outro volante, o cara que você tem para dividir a responsabilidade na marcação também, é melhor, pior que ele muda. Com certeza, o Christian é um volante mais de proteção, então, jogando com ele eu saio mais, eu tenho mais liberdade para jogar. Mas eu acho que ali, tanto faz, é todo mundo que quer fazer, ele está bem preparado e o time todo tem que marcar. Como o Albuena falou, começa lá do Marloni, do Luca, pegando os laterais e acaba lá na zaga. Então, quando o time todo está correndo, está se dedicando, o nosso time sempre vai bem na defesa e faz bons jogos. Albuena, aqui atrás. O Carpejane, desde que ele chegou para ser treinador do Curitiba, ele ainda não perdeu dentro de casa. O que o técnico Cristóvão Borges falou sobre essa próxima partida e a necessidade de ganhar, principalmente uma equipe, que desde que chegou treinador ainda não perdeu jogando o Toro Pereira? Bom, a gente hoje treinou bola parada, então a gente não falou muita coisa do nosso rival. A gente sabe que é um rival muito difícil, é muito forte jogando em casa, mas a gente confia também na nossa capacidade. A gente sabe que hoje em dia não tem mais time fácil, então pensando sempre em positivo e recuperar o nosso nível de jogo. E a gente está muito confiante em ir lá, fazer uma boa partida e fazer de tudo para atrair a vitória. E Camacho, sobre essa oscilação que vocês já falaram nessa coletiva, é um tempo muito bom contra o esporte, outro muito ruim contra o Santos, a mesma coisa. O que você acha que está bem nessa situação e como jogar os 20 minutos bem em uma partida? Então, é isso que a gente está conversando aí, é isso que está sendo... que não está dando tempo nada. E a gente está tentando achar esse equilíbrio, de pelo menos jogar mais de um tempo bom, fazer os 80 minutos bem. Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente pode sair, a gente tem grande chance de sair com a vitória. Mas a gente tem que se acertar.